Gente, a pintura acabou, graças a Deus, quer dizer, acabou sim, né? Deu pra pintar todos os cômodos, eu tive que comprar mais uma lata pequena de tinta, mas faltou o verniz dessa parede aqui todinha, né? Dessa parede aqui e dessa parede aqui, ó. Porque o verniz, ele serve pra proteger, né? Principalmente quem tem criança em casa, se você gosta desse aparelho, e se for pintado só com a tinta, facilmente é risca, né? Ó, aqui tá tudo envernizado, já pintado, envernizado o verniz. A bacana já tá aqui. Eu vou começar lavando esse quarto aqui, depois eu vou para o outro quarto. Vamos lá, né, gente? Terminei a pintura, mas faltou ainda uma lata de verniz pra envernizar uma parede, porque o verniz protege e dá uma diferença, dá um brilho, ó. Então, essa parede aqui, ó, se você for ver, ela tem um brilhozinho, ó. E essa aqui, ó, que faltou o verniz, não tem um brilho, tá fosso, fica fosso, ó. O verniz aqui protege mais a tinta, faz que a tinta dure mais, né? Então, vamos lá, né? Vou começar a lavar aqui o nosso quarto. O meu quarto, o quarto da Carinha. Já tá em casa, vamos lá as coisas, eu vim aqui pra terminar, né? Vamos lá, né? Vocês vão ver a situação daqui, olha aqui, ó. Tinta, né? Tava apressado, nem deu pra editar o jornal no chão. Pois, mas, o jeito que tá, todos os compartimentos tão assim, ó. A gente tem um pequeno trabalhinho pra tirar, mas vamos lá, né? Gente, aí, ó, um quarto já tá limpo, né? Terminamos um quarto, pronto. Aqui é o nosso quarto. Tá um pouco difícil, mas... Tô bem limpinho, ó. Gente, o segundo quarto já tá limpo também, graças a Deus. Olha aí. Tá limpo, tá pintado. Aí a gente vai agora limpar essa partezinha aqui, ó. Com sujeira. Apareceu um... Eu vi o zelador do prédio aqui, um senhor aí, ó. Com um bocado de madeira aqui, vai rebolar fora. E eu tô com dois dias aqui, já tô cansado. Cansado, descontro, tô doendo. Eu nem ia aguentar, não. Muita bregueça que ficou do morador antigo. Ele deixou aqui. Aí eu chamei o zelador. Aí ele tirou as madeiras, aí eu ajudei ele, né? Eu sempre gosto de ajudar as pessoas. Eu vejo que a gente tem que... Como a gente gosta de ser ajudado, a gente tem também que ajudar as pessoas, né? Porque geralmente a gente só quer receber. E nada de repassar, né? E muitas vezes só receber, só receber não é bom, né? Sempre é bom a gente olhar pro lado, ver quem tá precisando pra ajudar, né? As coisas que estão financeiras da gente não é muito boas, mas... Sempre dá pra ajudar alguém, né? Então vamos lá, né? Falta lavar a cozinha, a sala, a entrada do banheiro, o banheiro, né? Pra terminar, né? Gente, último compartimento, né? Último compartimento, graças a Deus. Aqui é a cozinha. Só tirar a mesma água. E é isso aí. Vamos provar a começar a mudança agora. Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. É bom estar aqui na porta, mas é um festivo. Mas se já é de casa... Para mais um vlog. Nós estamos aqui no apartamento. Hoje é o dia 2 de junho de 2020. Muito, muito, muito grata, Senhor. Por esse milagre. Quem sabe a nossa história. Quem tá aqui com a gente sabe que é um milagre. Se você chegou hoje aqui no canal, já te convido. Vem pra cá. Se inscreve aqui no nosso canal pra fazer parte da nossa família. A nossa grande família é o Luíde. É ele que tá aparecendo aqui. Ele tem dois aninhos. E nós também somos pais do Mário Lusenberg, que tem 11 anos. E da Isabela Ruth, que tem nove aninhos. Não. Oito aninhos. E o meu esposo é o Isaías. É o pintor. É o macineiro. É o homem da casa. O sacerdote do nosso lar. Esse quarto aqui é o quarto dos meninos. Será o quarto dos meninos. E tudo aqui foi o Isaías que pintou. No outro vlog, eu mostrei, ó. O daqui foi ele que pintou. Acho que isso aqui tem que lavar, né? Tem que tirar. Porque faz parte da janela. E tudo aqui foi ele que pintou. Muda muito, né? A cor. A gente tá marcando tudo ali. A cor faz muita diferença, né? Aquela cor tava bem feia. E agora tá linda. Olha só. A primeira sacola foi os brinquedos. Olha só quem vem pra casa nova. Uau! Vixe! Glória a Deus! Ai! Olha só, mamãe. O Luíte! O Luíte! Meu Deus! É em todos os brinquedos! A gente veio aqui. Começamos a trazer as coisas. Foi, Luíte? Esse é o quarto dos meninos. Essa foi a cor escolhida. É um pêssego. É uma cor clarinha. Pra gente começar... Você gostou dessa cor? Tu gostou da cor? Sim. Gostoso. Foi? É. Papai pintou tudo. Olha só. Esse é o quarto dos meninos. Esse é o nosso. Tá sem luz. A sala ficou ótima. Daí a gente tá chegando aí. Olha só. Isaías e Ana Isaías. Colocou as coisas aqui. Ai, meu Deus. Lá vai o Luíte. Não, é os livros da mamãe. Isso aqui é sujo do banheiro, misericórdia. Isso aqui é lixo. Olha só a cozinha como ficou linda. Ficou muito lindinha. Eu não sei ainda a cor das coisas da cozinha. Eu acho que vai ser tudo branquinho. Quem lembra desses corações vermelhos? A gente vai tirar esses corações. Eu não consigo tirar. Daí a gente vai tirar depois. Esses corações. Vamos colocar um adesivo aqui bem bonito. Olha só. Eu gostei demais. Tá fazendo eco, né? É porque tá vazio. Olha só. Tem coisa aqui. Que é o lugar da nossa máquina de lavar. Gente, como eu tô feliz. Glória a Deus. Vamos, papai. Papai. O papai. Papai vem já. Papai vem já, viu? Já, já ele vem. Vamos lá, esperar por ele. Olha que tem aqui. Um bolacho. Quer não? Tá bom. Vamos botar umas prateleiras aqui. Aqui também vai ser outras prateleiras. Não, aí é lixo. Aí é lixo. Não, deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Vou aparecer aqui. Toda... Toda hora que o Isaías vem, tem que abrir a porta. Porque o Luiz quer sair. E o nosso apartamento, ele é bem de frente pra uma escada. De frente pra uma escada de cima e pra uma escada de baixo. Então tem que ter cuidado o tempo todo. Vamos nos readaptar. Chega. Quando eu digo pra você que meu marido é organizado, você acha que eu tô exagerando. Mas olha aí. Ele separou tudo no lugar. Arrumação. Ele é mega organizado. Chegou aqui, né? E aí ele vai trazendo. E eu vou levando pro lugar. O Itália quer ensaiar. Aqui é o quarto da gente. A gente já vai... Esse quarto aqui tem um... Peraí. Cadê a luz? Ai, eu não sei onde é a luz, não. Aqui. Olha só. O que vai ser... É o nosso quarto, né? Ai. Eu vou trazendo logo as coisas pros seus devidos lugares. Aqui era onde ficava o berço do Luíde. Quando o Luíde foi nascer. Pra quem tá entendendo nada. Esse apartamento aqui era nosso quando... Tava grávida do Luíde. E a gente... Tá voltando pra casa. Não, isso aí é livro. Deixa a mãe ver. É livro. É o livro da mamãe. É aqui na sala. Viu? É aqui na sala. Eu vou parar porque eu tô só mostrando o vazio, né? Quando eu tiver novidades eu volto, tá? Né, Luíde? Diz aqui. Titia, cuida. Aqui, ó. Cuida. Tá explorando tudo. Diga, cuida. Cuida. Eu vou. Tchau. 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 Tchau.